Música Boa tarde, presidente. Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem, Edilson. Estou ouvindo. Posso, presidente? Posso deixar de fazer um registro especial aqui, senhor presidente? Hoje é aniversário da Juliana, né? Que é a nossa... E não posso deixar de fazer esse registro em homenagem a... Não só a Juliana, a nossa assessora, que tem nos ajudado tanto, mas todos os assessores. Obrigado. Como diz o Luiz Paulo, fala muito bem, sem os nossos espíritos santos. Não é, Luiz? Luiz apelidou as meninas e meninos que nos assessoram. Os nossos espíritos santos ficam ali do lado. Parabéns, Juliana. Deus te abençoe demais. Obrigado. Vim, é, lógico. Obrigado. Desculpa, presidente. Então, vamos ouvir agora o nosso líder, o Ricardo Marques, em relação aos acordos. Senhor presidente, boa tarde. Vossa Excelência, senhoras e senhores deputados e deputados. Primeiro projeto da... O veto número 1, proposta, senhor presidente, é sugerir a retirada da pauta. Deputado Luiz Paulo. Está sem som, Luiz. Sobre o tema? Sobre o tema. Sobre o tema. Eu vou falar sobre o tema. Deputado Luiz, seguido a deputada Marta Rocha. Como eu falei com vossa Excelência, senhor presidente, na última vez que esse projeto veio à pauta... A última vez que esse projeto veio à pauta ficou combinado com posição de vossa Excelência que a gente pudesse cadastrar todos aqueles que poderiam sair do Banerj e fosse para o Rio Previdência, lembra disso? A gente abriu um cadastro aqui dentro na Alerja. E se cadastraram 650, 500 com os dados completos e outros 150, aproximadamente, com dados incompletos. Só lembrando, porque parcela desses funcionários teriam que devolver dinheiro que receberam quando se desligaram. Então, não basta só retirar de pauta, que é a proposta que eu concordo. É necessário que a gente entregue esse cadastro completo, deputado Márcio Pacheco. O deputado André Cilhante já proposto ao secretário de Planejamento para que ele possa fazer essas contas finais, não em cima de simulações, mas segundo os dados cadastrais que nós efetuamos. Então, senhor presidente, eu queria que o senhor autorizasse essa iniciativa, porque é um volume de papel muito grande. Se a gente entrega ao secretário de Planejamento, se a gente passa para o senhor, se o senhor marca uma reunião, enfim. Ok. Não fica esse compromisso, nós encaminharmos ao secretário, a gente chama o secretário de Zamite de Planejamento, mas está aqui também o Paulinho, que é da Federação e dos Sindicatos Bancários, que também está pedindo a retirada. Então, mas agora nós vamos fazer em cima de números e que você possa também nos acompanhar na reunião. Ok? Obrigado, Paulinho. Vamos seguir. Está retirado o número 1 da pauta. Deputado Márcio. 1 da pauta retirado, 2, senhor presidente, para manutenção do veto. É para incluir no calendário. Eu sei, presidente. Uma coisa a mais, o que houve? Não, senhor presidente, é a questão do tema que já foi levantado aqui. O nome da... Infelizmente não teve... O governo também encaminha a questão da palavra genocídio. Deixa eu ouvir a deputada... Eu compreendo o debate, fizemos inclusive o debate aqui, mas... Deputada Renata. Senhor presidente, boa tarde às deputadas, aos deputados, o líder do governo, Márcio Pacheco, deputado André Ciciriano e as assessorias. Senhor presidente, a bancada do PSOL reivindica o não veto ao PL aposto... Aposto ao veto total aposto ao projeto de lei nº 4127, de 2021, que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia de luta pelo fim da juventude negra no Estado do Rio de Janeiro, lei João Pedro Matos. Um projeto de lei que vem, no âmbito, senhor presidente, do debate que temos feito na nossa sociedade, inclusive de redução da letalidade, redução da violência, em especial contra a juventude negra. Todos os dados são muito evidentes nesse sentido da letalidade da juventude negra, em especial no Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto é um projeto que discutimos incansavelmente no plenário da ALERJ. Conseguimos a aprovação no plenário da ALERJ. E ter hoje um veto do governador a esse projeto é realmente lamentável, diante da necessidade de um debate franco sobre a violência e sobre a situação da nossa juventude preta, que tem sido exaustivamente alvo, enfim, da letalidade e da violência no Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, estabelecer um calendário é não só reivindicar as vítimas hoje, fatal, de jovens pretos, em especial dentro da favela e da periferia, mas também é a gente observar que o governo do Estado do Rio de Janeiro se compromete também na superação do genocídio da nossa juventude preta. O ISP, senhor presidente, Instituto de Segurança Pública, que é do governo do Estado, aponta que o maior índice de letalidade é geralmente, é justamente, injustamente, melhor dizendo, na juventude preta do nosso Estado. Então, a gente não consegue compreender o porquê do veto dado ao governador a esse projeto, dado que entendemos que o governador também é contra o genocídio da juventude negra. Então, não compreendemos, e nós, evidentemente, vou dar a palavra aqui à deputada Mônica Francisco, que é autora do projeto de lei, ela não está online, mas deixar aqui a nossa defesa, que, se caso a gente não consiga entrar aqui em convergência com o líder do governo, que a gente possa ir à votação. Obrigada. Deputada enfermeira, por favor. Boa tarde, boa tarde, presidente, boa tarde, líder do governo, demais deputados e deputadas. Eu me inscrevi aqui também para defender, para a gente derrubar esse veto, o Márcio, porque isso aqui, primeiro, que é uma lei para incluir no calendário oficial. Nós estamos há 12 anos, praticamente, aqui dentro dessa casa, a gente nunca viu o governo se intrometer em um evento que é calendário oficial. Segundo, se pegar, só porque é uma palavra, genocídio, essa palavra está no dicionário, senão, daqui a pouco, o governo vai ter que tirar do dicionário uma palavra, Jesus. não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Isso aqui é uma defesa do movimento negro, do movimento que está aí, sabe, morrendo, não morre só com o governo Cláudio Castro, nem com o governo Witzel, isso já vem de muitos governos, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Não tem sentido vetar um projeto que inclui num calendário oficial esse tipo de coisa. E até é legal uma palavra, porra, é desqualificar o trabalho que está sendo feito aqui dentro da LERJ. Eu acho que a gente pode aqui apontar para a derrubada desse veto e manter uma luta que independe de governo, independe, inclusive, Márcio, de ideologia política, de partido político que esteja no governo, porque isso é uma luta de anos, de anos e lá de trás. Então, eu faço um apelo aqui ao presidente que a gente mantenha, retire esse veto, a gente tire isso tudo e garanta aqui, incluindo um calendário, o direito aqui dos negros. Não havendo o acordo, vamos para o voto. Quarto da pauta, deputado Márcio. Terceiro. Não, terceiro. A Dani, perdão, Dani. Dani, Dani, ainda por conta do segundo. Eu só ia acrescentar, presidente, muito rapidamente, até porque concordo com a deputada Marta, perdão, deputada Renata e Regiane, pediria a atenção do líder do governo. Márcio, esse é um debate que a gente faz, para além do que já foi dito aqui pelas deputadas, é um debate de Estado e não um debate de governo. E eu acho que é exemplo de outros países, e cito aqui a Alemanha e a sua experiência trágica do nazismo, qualquer chaga social, a gente elimina com amplo debate, com ampla informação, com políticas públicas focadas. O governo não vai acabar com a triste realidade que a cada 23 minutos morre um jovem negro no nosso país, não debatendo o tema. Não debater é fingir que o problema não existe e perpetuar a continuidade dele. Eu queria responder, presidente. Eu queria só... Deputada Dani, vossa excelência sabe do profundo carinho e respeito. Talvez vossa excelência mesmo, e digo isso, é uma das palavras mais sábias do parlamento, e me orgulha muito de ver tão jovem, tão capacitado. Mas eu quero divergir de uma ponderação que fala vossa excelência. O governo não fechou os olhos para isso. O governador Cláudio Castro, de maneira nenhuma, fechou os olhos para isso. Há uma divergência aqui, que não é só do líder, não é do líder do governo, é de vários parlamentares que se manifestaram na última discussão, que divergem do conceito da palavra genocídio. E é tão verdade que no artigo 1º ela já não se encontra. E não há divergência no projeto de lei, deputado da enfermeira Regiane, no artigo 1º, que diz, fica incluído no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual de luta pelo fim da violência contra a juventude negra. Não há divergência. Há uma violência contra a juventude negra? Há, de fato, dados efetivos. Mas a palavra genocídio, no conceito, há divergências no conceito. E essa divergência, no meu entendimento, ela não é defendida por mim, não somente. No parlamento são 70 deputados. E na última discussão que tivemos, houve um debate profícuo aqui, de parlamentares defendendo o conceito da palavra genocídio, e o antagonismo aconteceu. E aconteceu com propriedade. O deputado Rodrigo Amorim, que estava aqui, fez um amplo debate sobre o tema. Eu não estou discutindo aqui posições ideológicas, mas que o conceito foi amplamente debatido, foi. E, na divergência, eu fiz a seguinte proposta. Tira a palavra genocídio e faz o fim da luta contra a violência, porque aí o tema deixa de ser ideológico, passa a ser o dia da conscientização do fim da luta contra a violência. Nesses termos, é que, em respeito à metade do colegiado que estava aqui, é só por isso que vamos para o voto, não tem nenhum problema. Mas eu dialoguei o tempo inteiro, tanto que a proposta da emenda, eu debati com a autora. E ela não... E, por uma questão, não foi mudada a emenda, o projeto mudou. Então, não é verdade. O diálogo foi feito, eu conversei longamente com a autora, e é verdade porque o texto no artigo 1º já veio modificado. Ele não veio modificar na emenda e criou o debate, deputado Valdeck. Mas, na hora da discussão, por que no artigo 1º foi mudado? Por que no artigo 1º está o fim da violência e na emenda, não? Então, essa discussão foi feita, sim. Agora, eu respeito... O que eu quero dizer é o seguinte, não há convergências no conceito, tem que ir para o voto. Recording in progress. Não tem o que fazer, vamos para o voto. Não é só a minha opinião. É a opinião de metade do parlamento que aqui estava e que não compreende, não aceita o conceito apontar a vossa excelência. Que também tem, obviamente, todo o aparato social, científico, antropológico. Mas é o debate do parlamento. Só queria ponderar, deputado Márcio, justamente porque, quando utilizamos o extermínio, a gente vincula em termos conceitual, em termos de pesquisa. A gente conceitua diretamente a parte letal da violência, normalmente por arma de fogo. Então, quando a gente utiliza a palavra extermínio no lugar de genocídio, na verdade, a gente está localizando o problema apenas na letalidade policial, que eu acho que é justamente o que a gente não quer fazer. Quando a gente usa o termo genocídio, conceitualmente, você fala de um conjunto de práticas que acarretam na violência letal a esse jovem. Então, inclusive, propagandas comerciais, inclusive novelas, inclusive estudos científicos e não apenas a letalidade policial. Eu acho que prejudica, inclusive, em termos de conceito, parece que a gente está direcionando ao dizer extermínio diretamente apenas aos agentes de segurança pública, e não é. Genocídio é um conjunto de ações para muito além da letalidade policial. Deixa, eu não vou... Primeiro que não vou abrir para o debate. A deputada Renata já falou. O deputado Márcio não vai falar mais sobre esse tema. Por favor, nós vamos falar o que mantém, o que tem acordo ou não. Porque foi deixar conversar sobre o Albanese, agora nós não vamos avançar, se for dessa forma. Então, alguém ou outro parlamentar que não usou o da palavra que queira usar sobre esse tema? Então, ok. Então, Márcio, vamos seguir... Vamos avançar. Seguir na pauta o que tem acordo ou não tem. Depois vamos voltar para discutir os temas. Mas não vamos abrir o debate, senão não vamos avançar. O três da pauta, senhor presidente, me parece... Esse é um tema que eu encaminhei na... Que nós faríamos uma mesa de negociações com o governador no início do ano. Por conta do início pandêmico, que é agora com essa tragédia, eu quero encaminhar. Ou retiramos de pauta, porque não foi feita a mesa de negociações. E... Presidente, eu queria me escrever para falar, se é sagradamente, sobre essa questão desse veto do PL, que o deputado Márcio está falando aqui. Esse é manutenção do veto, senhor presidente. Eu queria pedir, senhor presidente, que o três fosse analisado com o item 37 da pauta, que são os mesmos temas. São iguais. Que bom que aí o senhor vai ver que o senhor teve... que o governo teve uma decisão no item 3 e uma decisão diferente no item 37. O deputado Márcio, com o tempo, o presidente assistindo, eu prefiro. Não, eu... Na verdade... O quatro é manter, senhor presidente. Eu também quero me inscrever para debater esse. Se não tem acordo, vamos anotando e já, já vamos voltar. O quinto é veto parcial. Manutenção do veto, senhor presidente, 4 e 5. Manutenção do veto parcial, 4 e 5. Só dos artigos, 4 e 5. O quinto também é para manter, é isso? É para manter o veto parcial. Ok. É Luiz Paulo e Valdeque. No anterior, não? O terceiro e no... O sexto derrubar, presidente. O seis derrubar. O sete, presidente, eu tenho uma sugestão, porque é um programa que se assemelha muito. Eu queria sugerir um... É para manutenção do veto, mas sugerir que faça uma alteração na lei do supera-rio. O projeto é de... O que propõe benefício. Manutenção do veto, a sugestão para fazer uma alteração na lei do supera-rio. Oito derrubar, senhor presidente. O nove, senhor presidente, é manter o veto. E eu queria propor aqui ao deputado Valdeque um imediato chamamento à Secretaria de Educação para debater com a Casa o que já está sendo implantado. Porque a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação já está implantando o processo. Mas acho que a Casa precisa fazer um chamamento aos professores, ao colegiado, o secretário se propõe a fazer. Não dá, porque, de certa maneira... Como é que nós vamos retroagir no que já está avançando? Então, o samba totalmente desafinado nas escolas. Então, a conclusão dá nada. Então, olha só. Estou inscrito, só. Só para dar um encaminhamento aqui, Márcio. Eu já conversei, já havia conversado com o Márcio sobre esse tema aqui. O que a gente propôs lá? Uma saída. Nós fazemos aqui algumas audiências públicas, trazer o debate para cá, com o secretário e com os interessados. Porque nós não vamos resolver a vida de todo mundo com um projeto de lei com lei. Infelizmente, é verdade. Então, a gente tem um entendimento, buscar o entendimento. Se não der, vamos para o voto, não tem problema. Mas, no momento oportuno, a gente vai voltar a esse tema. Eu vou discutir, por favor. Também. O 10, derrubar, presidente. O 11, senhor presidente. A gente está enfrentando aqui a mesma questão, era um veto total, mas eu queria... Nós caímos em uma mesma situação, porque o artigo 8 desse projeto, o deputado Amata cria... Quer dizer, o que é um serviço voluntário passa a ter jornada de trabalho no artigo 8º e ajuda de custo mensal. Porque ele cria, nesse artigo específico, ele cria auxílio transporte e auxílio alimentação. Então, eu queria sugerir, V. Exª, que ao invés do veto total, um veto parcial. Ao artigo 8º. Um veto parcial. E aí, eu me oponho à opinião da Casa Civil e mantenho um veto parcial. Presidente, deputada Marta, concordo. No 11, ao invés de um veto total... Então, concordo a... Derruba tudo e mantém o veto. Não, não é derruba tudo. Nós vamos fazer o destaque, só o que nós vamos aprovar. É isso. Mantenha o veto e vamos destacar. Mantém o destaque. Como, presidente? É só manter o veto no artigo 8º. Só que é o veto total, então temos que fazer... É. Deixa a coisa, pode deixar. Fazer aquilo que a gente já fez outras vezes aqui. O 12, derrubar. Qual é? Qual é? O 12? O 12 qual é? O 12 é nulidade das multas de trânsito. O 12 é nulidade das multas de trânsito. Eu gostaria de quando fosse dito o número... 2494. Ah, perdão. Perdão. O 12 é a deputada Marta Rocha derrubar. 12 é o... 24... 2494, o A. Derrubar, ok. Senhor presidente, o 13, ainda que trate sobre isenção de imposto, a lei, ela está... Ela foi muito clara sobre as questões do regramento. Então, ainda que haja a questão do veto, eu quero propor o derrubado. Projeto autorizativo e amplia o debate. Prever condicionamento, realização do CONFAES e outras questões. Proposta do... Qual é o projeto? Oi? Qual é o projeto? É o 13º da pauta, Eleomar. 32,03 de 20. 32,03 de 20. 32,03 de 20. O primeiro de quarta-feira, o número 14, derrubar, presidente. 15, derrubar. 16º. 16º. Não, 15º. 16º. 16º. Manter o veto, presidente. Você concorda, presidente? 17º. 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 Para, presidente. Deputado Carlos Mink, quer discutir o 16º? Cadê? Sim, tudo bem. Mas, lá, nós vamos retomar a discussão ao final. Tá? Tô anotando a vossa excelência aqui. O... Só para constatar. O 17º, deputado... O 17º, deputado... Eu sei, mas não, 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 nós... Mink, nós fomos abrir a questão do Banerj e aí todo mundo quis falar. Então, nós vamos, ao final, voltar... Cada um desses que quer discutir o veto, ponderar, vamos abrir depois. Tá? Valdé, eu quero... O veto é parcial no artigo 3º, que é o que impõe prazo. Só isso. Do 17. Sim. A lei... O veto é... Está impondo prazo. Se for um veto parcial, o artigo 3º... Entende? O veto é parcial. É o artigo 3º. É o artigo 3º. É o artigo 3º. Presidente, presidente, eu gostaria de voltar ao oitavo... Deputado... A pauta de terça-feira. Então, eu vou anotar, a vossa excelência terá a oportunidade de discutir lá, quando nós voltarmos à pauta de que não tem acordo. Sem problema, tá bom? Mas o oitavo, eu quero saber se tem acordo ou não. É pra derrubada... Tem acordo? É derrubada na oitava. Se vossa excelência não quiser que mantém... É diferente. É pra derrubar o oitavo. Entendeu, Eliomar? Não, oitavo da pauta anterior. Quer dizer que o veto será derrubado. É pela derrubada. Encaminhou o líder do governo. Não sei, derrubado significa derrubar o veto, não é? Sim, senhor. Tá legal, tá certo, tá. Obrigado. Presidente, sobre o 17º, eu quero discutir. Vai ficar completamente em aberto. E não tem posição de despesas importantes para os hospitais, não. É o treinamento de servidores. É uma coisa muito pontual. Se eu abro mão do artigo 3º, o projeto fica meio... Sem força, entendeu? Então, pra derrubar, vai fazer. Seu som tá aberto, Eliomar. Seu som tá aberto. Eu volto depois, mas vamos... Queria propor a retirada de pauta do 18º, presidente. Quer contar? É. Eles é autorizativo. Até o... Fala, tá. E a quadra complementar... Agora me dá um... Agora... Aqui, senhor presidente, eu quero fazer uma... nem pela manutenção, nem pela derrubada especificamente. Eu quero propor um veto parcial no artigo 2º. O 19. Aí, um estudo que eu tô propondo aqui aos autores... Que tá pro projeto, hein? Que tá pro projeto, hein? Veja, diferentemente do debate que tô... É... Da implantação, por isso que a proposta de vossa excelência aqui é pela manutenção do veto. Neste projeto, que eu autorizo a considerar a carga horária... O estudo tá sendo feito, o projeto diz assim... Fica o Poder Executivo autorizado a considerar a carga horária as gratificações dos diretores gerais. Abriu-se o debate para 40 horas semanais. Parágrafo 1º. O artigo 2º, não. Ele obriga imediatamente a transformação. Por quê? Os diretores gerais, diretores, a partir desse momento, poderão optar pela ampliação da carga horária imediatamente. Entende? Quer retirar para discutir o... Nesse caso específico, eu quero propor o seguinte. Pode, autorizado a criar, a considerar a carga horária, mas o artigo 2º... Poderão... O veto parcial no artigo 2º. Porque, senão, amanhã, apesar de, no artigo 1º, considerar a possibilidade da criação da carga horária, amanhã eles poderão. Mas está escrito poderão. Poderão optar. Esse poderão não é poderão... Esse poderão aqui não é autorizativo. Poderão fazer. Esse poderão não é autorizativo. Mas, Márcio, é só para observar aqui. Perceba o final do artigo 2º. Essa opção é, enquanto estiverem no exercício, as funções de gestão. Porque o projeto é todo nesse sentido. É reconhecer as 40 horas, só durante aquele intervalo de tempo em que eles estiverem investidos em função de gestão. Quando ele sair, deixou de ser diretor, deixou de fazer parte da equipe de gestão, ele volta para a carga horária convencional. Esse é o espírito do projeto. Não é mudar o regime de trabalho dele, entendeu? Enquanto ele estiver dirigindo, ou como diretor adjunto, ou ocupando outra função da equipe dirigente da escola, ele fará essa opção. Acabou o período dele de gestão, ele volta ao normal. Esse é o sentido do projeto. Eu compreendi. Nós temos dois projetos. Essa é a posição do governo. Temos dois projetos aqui complexos. O primeiro vai voltar para o debate, que é do ensino médio, e este. Sr. Presidente, eu posso aqui até dizer, nesse caso aqui, a gente abre mão, autoriza, mas no outro não posso abrir mão do posicionamento. Do debate, vamos fazer o debate, mas do posicionamento. Aqui, eu só propus aqui um veto parcial ao artigo 2º, que esse sim causará amanhã um enfrentamento na hora, apesar de ser autorizativo. que eles poderão pedir o avanço. Ele é, ele não tem sentido... Mas, deputado Márcio, desculpe, o final do artigo 2º é muito importante, porque, assim, esses profissionais, esses profissionais, eles não poderão manter essa opção. É só encontrar o período de, durar o período de gestão. O presidente André... Eu proponho assim, Valdé, eu aceito derrubar esse veto. Olha só, não vamos debater o projeto? Não, eu aceito, eu quero fazer uma proposta. Eu aceito, eu quero propor derrubar desse veto a manutenção do outro. Não, tudo bem, eu quero fazer uma proposta. Então, não tem acordo, vamos para frente. Se não tiver acordo, aí... Vamos lá. Demink, por favor, deputado Márcio. Então, mantenha os dois. Rápida consideração. Deputado Márcio Cacias, Vossa Excelência conhece como é que funcionam as escolas. Vossa Excelência imagina um diretor de escola pública, de 1.000 ou 1.500 alunos, não ter a dedicação integral, como é que ele vai ser diretor? Vamos discutir. Depois. Então, manutenção. O 20... Derrubar, presidente. Jéssimo I. Minha atenção ao pedido feito pelo deputado Luiz Paulo, eu vou derrubar o veto, senhor presidente. Não, mas não tem problema, estou sendo... O senhor já me atendeu a um pedido tão bom que agora... Trabalhador autônomo motorizado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Déssimo segundo. Pelo veto parcial? Ok. Eu queria... Luiz, eu só queria te lembrar que esse aqui, a gente está fazendo a mesma coisa, não recupera... Vamos embora, vamos embora. Então, mantém. Mantém. Vigésimo terceiro. Vigésimo terceiro, derrubar. Era aí. A outra, a outra. Ah, tá. Não, mas... É manter, tem acordo. É veto parcial. É veto parcial. É veto parcial, acordado com o autor. O 20 e o 21, como foi, por favor? Manter, mas vamos voltar para discutir. Espera aí. 22, sim. 22, manter. 20 é derrubar e 21, derrubar. Ok. 23. 22 manter, 23 derrubar. 24. 24 manter, senhor presidente. Eu acho que... Vamos derrubar, porque isso aqui é a própria... Tem estudo técnico. Vamos derrubar e outra coisa. Já começou, de novo, a flexibilizar. Faz mal, você não pode fazer exercício com o Márcio. Márcio na cadeira. É em 15 de Márcio. Tá bom, senhor, para eu? Vou para ela derrubar. Para eu derrubar? É. 25 derrubar. 25, olha só. Derrubar. Derrubar, nós vamos fazer, vamos calibrar no artigo 23º, salvo engano, 21, que é a questão da forma do pagamento. Porque, se for na forma que está propondo, na verdade, apareceu da lua esse artigo. Qual é o que fala da capitalização do fundo. Já teríamos hoje que botar um bi e meio já, se for dessa forma. Só o 21 com 20. Entendido ou não? Por isso que a gente vai... Vamos manter o veto na parte da capitalização. Vamos sentar. Vamos fazer um projeto de lei cumprimentar para a gente... Eu não vou abrir mão do passado. Mas, se tivéssemos já aqui nessa regra do projeto como está, já teria que botar 30% de 4,7 bi. Eu sei. É 1 bi e 400 e... É dinheiro. Então, a gente pede e obriga a botar o que está combinado no passado e esse a gente faz escalonamento. Eu sou da proposta que só poderíamos capitalizar o fundo no ano seguinte, porque agora mesmo nós tivemos mais de 100% de aumento da arrecadação fevereiro com fevereiro. Mas e se cair no segundo semestre? O câmbio, entendeu? E o barril. Por isso, você entendeu, Márcio? A proposta inicial sempre foi, fecha o ano, teve um aumento, 30% do incremento. Não, não, 20... É o 21, é o 21. É o 21, eu sei da... É o 21, são os incisos, 1, 2, 3, aí sim. Então, você entendeu, Márcio? Entendi. Por isso que eu, na minha cabeça, tem que ser no fechamento do ano. Nós já temos 2,1 bi, 20 para 21. Vamos esperar o 22 fechar, porque só agora, no primeiro bimestre, nós já teríamos um incremento, 30% já dava um bi e meio, entendeu, Márcio? Mas pode acontecer, ao longo do ano, o petróleo oscilar para baixo. Eu acredito que não vai acontecer mais. Entendeu, Márcio? Por acaso, presidente, a conta empata. Por quê? No critério que o André está falando, a ordem de grandeza era 12 bi a previsão. Deu 17. 17 menos 12, é 5. 30% de 5, teria que botar no fundo 1 bilhão e meio. Não, é da 2 bi um pouquinho. Sim, mas é só a ordem de grandeza, 1 bilhão e meio. Se for o critério que está no artigo 21, Márcio, o critério do artigo 21 é 30%... De 4,7. Que também... Não, de 2 pontos alguma coisa, é menos ou pouco. Dá um 0,0. Então, a tua proposta está boa. A proposta é boa. Entendeu? Entendeu, Juliano? Fechou o ano, aí sim, dá dois, três meses, porque, se não, está 30% em cima da que já incrementou. Eu só quero entender, você vai fazer um PL regulamentando ele. Isso, nós vamos fazer o veto parcial. Nós vamos deixar o 21º vetado, vamos destacar todos. E vão disciplinar. Significa que os conselhos vão valer, que tudo vai valer. E vão disciplinar o artigo 21 com outro PLL. Isso, com outro projeto. Está bom? Concordo. Vai, Márcio. Então, é... Derrubada parcial, não é? Destacar. Destacar. O 26º, eu queria propor, Sr. Presidente, a retirada de pauta. Uma nova discussão. Qual é? Essa é a questão da taxa? Isso aí, Sr. Presidente. Eu queria... É um teto de gasto, Sr. Presidente. Não, não, Sr. Presidente. É o IPCA 2021. Eu acho que a sugestão do Márcio Pacheco, de retirada de pauta, é pertinente. Porque o problema que está não é seu IPCA de 21. O problema, segundo o pessoal da Comissar, é, depois de 12 meses, está encerrado em junho do exercício anterior a que recebe a lei orçamentária. Não é no IPVA de 21. Não é no IPCA de 21. É que está contando de junho do exercício anterior. Então, de janeiro a dezembro. Então, se retira de pauta, aguarda o fechamento da negociação e retorna. O meu entendimento é a emenda constitucional de 2016. Fixou o percentual de correção do ano de 2016 e remeteu para o IPCA no ano seguinte. Foi isso que nós fizemos aqui. Só que eu entendo também que nós já avançamos bem quando ficou no empenhado. Todos os poderes e os entes tiveram, aceleraram, para que pudesse ter um empenho grande. Esse é o fato. Não é isso? Aniversariante. Então, vamos retirar, porque o ótimo é inimigo do bom. Eu acho que aí a gente já avançou bem. Obrigado, presidente. Na Comissar, ontem, de fato, falaram que a preocupação do governo não era com a questão do IPCA, mas com essa contabilização, assim, a partir de junho, como está aqui no texto. Mas foi assim que foi acontecer, não é junho, novembro. Assim que aconteceu na emenda constitucional. Quando da votação, fixou o IPCA do ano, até aquele momento, para o ano inteiro, que foi 16. Depois, a partir de 17, seria o IPCA. Foi isso que nós fizemos. Deputado Márcio. Sr. Presidente, da pauta de quinta, então, iniciamos. Eu queria conversar aqui com o autor, deputado Anderson Moraes. O encaminhamento pela manutenção do veto é porque trata, de fato, sobre inspeção de segurança vincular e controle de emissão de gases de veículos, de transporte. O controle dessa fiscalização, quando se trata de gás, é diferente. Por isso, os locais não podem ser, como a V. Exª está propondo, retirar isso, essas operações. Porque a ideia, como é que nós vamos fazer uma fiscalização volante na rua de um gás? Os equipamentos são diferentes. Poderá, esse está poderá. Da mesma forma, os outros estados que não têm, a vista oriental, fazem. Poderá. Tem vários estados. Poderá. Poderá. Também poderá. Deixa eu dar um exemplo. Nós estivemos lá em Barra Mansa e Volta Redonda, no sul fluminense. Ali tem muitas empresas de transportes, de cargas. Estão emplacando os carros tudo em São Paulo, que aqui tem a exigência de fazer vistoria. Em outros estados, não. Aí o sujeito está lá, mas a placa é de São Paulo, pede recursos. É isso aí, ele paga IPVA para São Paulo, na caixa das nossas estradas. É, não é isso. Poderá, poderá. Mesmo lá está dizendo poderá, Márcio. Vou derrubar, presidente. Ok. Deve ir um menos. Vou pedir um apoio a você no projeto da... Da Dani Monteiro, do Janocídio. Está trocado. Vamos lá. Presidente. Presidente. Está do Carlos Mink. Não, só para dizer que eu acho que o veto foi correto, porque prejudica realmente a fiscalização. Eu concordo com a posição inicial do Márcio Pacheco. Só para constar, não quero abrir polêmica. Ok. Está registrado. Prejudica a vistoria. 28º, deputado Márcio Pacheco. Sr. presidente, salvo engano, eu me lembro que eu sou... Se tem uma coisa, Sr. presidente, que eu prezo aqui nessa casa, é que eu sou um homem que cumpre acordos. E eu fiz um acordo com o deputado Serafim. Eu cumpro. Sempre. E eu fiz um acordo com o deputado Serafim, que encaminhou essa questão sobre a questão do FECP, especialmente. Salvo engano, nós debatemos esse tema. Então, eu quero derrubar o veto, Sr. Presidente. Está bom. Jésimo Norte. O deputado Serafim, ele está mandando. O deputado Serafim, ele está mandando. Cinema Guaraci. Derrubado. Derrubado. Ok. Deputada Mata Rocha ganhou o domingo essa semana, porque o número de projetos derrubados dela aqui foi um espetáculo. Ganhou o domingo hoje. Quantidade ganhou, mas... Qualidade não, mas quantidade... Taxa do monitoramento, é essa que nós combinamos de retirar. Não, eu concordo em manter, Sr. Presidente. Mantei e fazer um outro. Mantei, mantei. Ok. Ok. Obrigado. Mantei. Fala ou se abre? Esse aqui. Olha só. O que eu concordo, Márcio, tem dois. Tem da Cefaz e tem lá do Rio Previdência. Vamos retirar e vamos dar uma semana a mais para nós trazermos aqui na segunda quinzena de março. Estar de volta. Porque já tem previsão no regime de recuperação, já está previsto, está, Márcio? Só que parece que tinha um acordo de manter três vetos, só que tem veto que a Fazenda entendeu de palavras no artigo. Aí não dá. Entendeu? O que poderíamos fazer é o seguinte, Márcio. A gente acorda de manter o veto, os três vetos acordados, e depois a gente emenda a lei. Não entendi. Porque eles querem vetar parte do artigo, palavras. Estou falando dos gestores. E dos dois, são dois. Especificamente. Fazenda e Rio Previdência. Sim, mas só um detalhe, eu não vou discutir. No Rio Previdência, deputado Márcio Pacheco, não é dinheiro do Tesouro. Quem paga o plano é os 2% que o Rio Previdência cobra sobre os volumes de recursos que entram para pagar pensionistas e inativos. Então, não há impacto na receita. Não há impacto na receita. E o gestor... Então, nós vamos retirar os dois e vai voltar na segunda quinzena de março. Tá. Mas, então, antes de voltar... A gente faz uma reunião na comissão de fiscalização. 31 e 32, então, retirada. É isso, presidente? Ok. 33, derrubar, senhor presidente. É, são vários. Então, derrubar o veto parcial do artigo 19, derrubar o veto parcial do artigo 20, derrubar o veto parcial do 21 e manter do 22. O que trata o 22, hein? O 22 está contemplado no 21 e no 20. Nós vamos fazer, então, nós vamos votar o veto parcial com destaque. Ok? É porque ele já está... Ok? Assessoria. Aqui nós vamos inovando, né? Não é para resolver? Não resolve? Derrubar os dois e manter o terceiro? Então, está resolvido. Senhor presidente... Direito consuetudinário. Só porque eu fiquei na dúvida, porque são vários artigos, né? Só não tem acordo no 20... Não, tem mais... E o outro, também tem mais um. No 26. O que é que fala o 26? Política estadual... De assistência social deve ser estabelecida com consonância, com diretrizes estabelecidas pela União. É só... É... Com base da legislação. É porque objeto estranho é a lua, mas pode derrubar, não tem problema. Ok. Só é objeto estranho. Então, manter o 22. Mantém o 22, derrubar o 26. O 24, então. O 34... O que tem acordo com o deputado Valdeck para manter? Não, não. Para derrubar o veto. Esse aqui é aquele... Bibliotecas. O que nós conhecemos a lei, Márcio? Tinha acordo com o Rodrigo Abel e com você. A gente queria que vetasse a lei. O governo acabou não vetando a lei que a gente queria que vetasse, que tinha saído com erro. Eu conversei com o Rodrigo Abel e conversei com você. Pois é, eu, o André e você e o Flávio, estamos nessa Renata agora. Eu espero que você mantenha um acordo comigo que eu manteve com o Flávio. Não, mas não é isso. Não é isso. É confusão mesmo aqui. Porque eles me passaram uma informação. É confusão de informação deles. Não, vamos manter o acordo. A questão não é essa. É que eles estão... Eles me posicionaram... Não, vamos derrubar o 34º. Não, vamos derrubar... Tem muita discussão ainda, Márcio. Vamos para o 35º. Criação do Fundo Estadual do Incentivo ao Esporte. Vai ter um problema. Depois a gente vai ter que explicar. Eles vão ficar... Não ter problema. Derrubar o 35º. 35º derrubar. Eles vão ficar sem sala de leitura. Foi o que me explicaram lá se vetar. Se derrubar o veto. Só tem três. Não, depois... Trigésimo, quinto. Trigésimo, quinto. Derrubar. Ô, Márcio. Trigésimo, sexto. Oi, Luiz. Na pauta de... Na pauta de quarta, eu acho que a gente pulou o... o projeto que a gente fez o... o... o acordo. Posso ir seguindo enquanto você procura aí? Trigésimo, sexto, manter o veto, presidente. Derrubar o 35º e o 6º manter. Manter. Trigésimo, sexto, manter. Trigésimo, sétimo. Eu vou discutir o tá... Triszeis, manter. Trigésimo, sexto, eu vou discutir. Trigésimo, sexto. Eu também quero. Trigésimo, sexto é manter. Marcos 35º, 35º, para derrubar. Trigésimo, derrubar. Trigésimo, quinto. Derrubar. Derrubar. da criação do Fundo Estadual, que tem de trabalho forte. E o da CEDAI, os trabalhadores da CEDAI mantêm? Mantenho o veto. O governo tem uma avaliação, está alto de paráquia, e o preço da CEDAI não tem jeito de ir. Não tem a... O governo não tem posição, mas nós vamos discutir agora, gente? Deixa eu seguir a orientação do presidente. No encaminho das discussões. Sobre o 36º, não seria uma proposta razoável a gente retirar de pauta e fazer um debate com o governo? Um debate aberto e tranquilo com o governo? Sem problema, pode retirar. Senhor presidente, eu concordo, deputado Márcio Pacheco, que no 36º, Vossa Excelência, como presidente da CCJ, deu parecer pela constitucionalidade. Eu estou lembrado, se o senhor quiser, eu até mando cópia do seu parecer. Não, mas eu lembro. que era a questão dos funcionários da CEDAI, a galera da CEDAI, todo mundo votou. Agora vem pela manutenção. É uma certa contradição, na primeira, com a manutenção. Então, a gente tem que azeitar essa conversa. Só assim, deputado Luiz Paulo, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Não sei se todos sabem, mas eu tenho irmão gêmeo. Mesmo tendo irmão gêmeo, eu não sou dois, mas aqui eu acabo sendo. Eu sou o presidente da CCJ, sou o líder do governo. Na posição de presidente da CCJ, eu trabalho na qualidade de presidente da CCJ, inclusive para que, neste momento, a casa e a casa sejam contempladas no desejo, inclusive, do autor da mensagem. Deu parecer pela constitucionalidade. Mas, como líder do governo, não é a minha opinião. É a posição do governo. Mesmo que eu seja vencido, e ela nem pode ser levada para o pessoal, é o posicionamento do governo. Então, como presidente da CCJ, eu apoio a medida, mas, como líder do governo, eu tenho um encaminhamento a dar. Então, nesse caso, o Márcio Pacheco, líder do governo, é pela manutenção do governo. O presidente da CCJ é favorável. Apesar de não ser gêmeo. Discutir depois. É só isso. Discutir depois. Então, estão inscritos para discutir, por favor. É só isso. Mas eu não tinha acordado retirar de pauta? Não, eu tinha proposto. E se retirar de pauta, presidente? Aí, resolve. Não, acho que o Márcio Pacheco aceitou a retirada. Eu aceito retirar de pauta. É o 36? Para maior discussão, ampliar o debate. Olha só. Comprometo em debater. Nós vamos retirar alguns projetos. E vamos fazer uma audiência para discutir os projetos. Chegamos no B1 Termo? Não, não chegamos. A segunda quinzena de março, nós vamos votar e enfrentar o veto. No plenário. Ok. Está ótimo, presidente. Então, retirados. Presidente, só... Estava escrito Luiz Paulo, enfermeira, Renata e Eurico. Mas vale para a próxima. Eu não entendi. É em voto? Ou é em voto? Não, o acordo aqui é retirar de pauta. Retira para... O que não tem acordo vai ser discutido no segundo momento agora. Faltam mais três projetos para que a gente possa voltar na pauta da primeira. O 37º, senhor presidente, é muito semelhante ao terceiro. Eu só, particularmente, essa derrubada do veto é uma proposta do líder, não é uma proposta... Eu fiz o encaminhamento porque ele é autorizativo. E porque tem o mesmo conjunto de autores que apresentou este projeto, figuram no terceiro, que é impositivo. É igual ao terceiro. É exato. Mas ele é autorizativo. O outro não. Não é, deputada. Desculpa. Não, é que não é. O outro é impositivo. Tem acordo aqui nesse? Nesse... Mas é só por isso. Por quê? O 37º é pela derrubada. Não é. Senhor presidente. Não, é... Tem acordo pela derrubada, deputado? Senhor presidente. Depois nós vamos voltar lá. Não, não vou discutir, não. É só para quebrar o... O tema... Que outra é terça-feira. Quinta pode derrubar. Terça, não. Não, é que quebrar um pouco aqui o clima. Parece, Segundo a ótica do deputado Márcio Pacheco, Que o deputado Márcio Galberto É mais bonito que a deputada Márcia Rocha. Nunca. Aonde? Mas o Galberto... Primeiro, meu deputado... Aí o senhor tem que comparar com o deputado Carlos Augusto. A briga é dura. Ali eu não sei. Aí é complicado. Explica. Trigésimo sétimo, derrubada, Márcio. Nesse... Sim, presidente, mas eu estou com os dois, Os textos estão aqui na minha mão. Tudo bem, é pela derrubada, presidente. Eu sei, presidente. Pode ser para derrubar? Pode ser para derrubar. Pode ser para derrubar. Derrubar o veto. Ok. Trigésimo sétimo, sétimo, derrubar. Trigésimo oitavo. Aqui, presidente, vale um debate que o autor não está aqui. Não sei se alguém... Aqui o tema... O projeto é da André Correia. Que ela está promovendo o encontro de futebol feminino. Pronto. Trigésimo oitavo, derrubar. Trigésimo oitavo, derrubar. Então vamos voltar. Voltaremos na primeira sessão do 22 de fevereiro. Primeiro nós estamos retirando o que é a questão do Previ Banerj acordado. Não acordo no segundo em relação à palavra genocídio. É isso. Eu me inscrevi, senhor presidente. Olha só. Eu queria dar um encaminhamento. Nós vamos ter 15 para discutir. Não tem acordo. Quando tiver acordo, a gente vai votar. Vocês querem discutir? Já usaram a palavra no início. Não, não, nós vamos reabrir, nós vamos reabrir tudo. Deixa eu fazer uma proposta. Sim. Olha só. Discutir, discutir mesmo, é no plenário. Só tem aqui duas hipóteses. Acordo ou vai para... Para o plenário. Para o plenário. Se não tem acordo, é um plenário. Lá todos nós discutimos. Esse projeto tem uma pilha de autores. Márcio. Deputado Márcio. Tem uma proposta de caminhamento aqui. Qual é? Eu não quero ser invasiva, mas eu acho que esse tema é um tema muito tenso para ser discutido dessa maneira. Então, presidente, a minha sugestão é que esse projeto, já que esse veto está hoje, esse veto poderia ser apresentado na quinta-feira. Isso daria, não se retiraria de pauta, mas isso daria tempo para que os autores do projeto pudessem, em uma conversa com a liderança do governo, estabelecer e botar luz nessa análise. Sem querer ser invasiva da deputada Renata. Não, achei ótima a sugestão da deputada Marta Rocha, em especial porque, de fato, esse é um projeto que já passou pelo plenário e o plenário já aprovou em sua maioria. Então, até dialogando com o líder do governo, que disse que um deputado questionou o conselho, conceito de genocídio, esse projeto já foi aprovado pela maioria dos deputados da Casa, só para a gente relembrar isso também. Foi. É porque teve um encaminhamento de trocar a palavra ao genocídio. Trocou no artigo, mas não trocou na emenda. Exato. Vou encaminhar. A gente mantém o veto na emenda, aprova, derruba o outro texto, faz o destaque, e a gente faz um artigo no projeto aprovado com a emenda tirando a palavra ao genocídio. Pode ser? Na verdade, senhor presidente, é porque, vou até remeter aqui a autora inicial do projeto, porque a palavra genocídio não foi inventada por nós. Essa é uma palavra que consta em todo o debate feito pelo movimento negro, no sentido de demonstrarmos que políticas públicas, para frear o genocídio da população negra, precisa ocorrer. Então, de fato, a palavra genocídio nos ajuda a pensar a construir políticas públicas, porque contra a violência já somos, somos contra a violência. Colocar uma data num calendário, algo que seria tão simplório, tão simples, e mostrar a disposição do governo em lutar contra o genocídio da juventude preta, realmente, a gente já passou aqui por projetos mais delicados, inclusive, e houve a derrubada do veto. Eu realmente fico até constrangida nesse sentido, porque a maioria do plenário aprovou esse projeto, é uma data no calendário, e mostrar a disposição desse Estado em lutar contra o genocídio da população negra. A gente está falando do João Pedro, que foi morto dentro de casa, enquanto fazia a sua quarentena. É disso que a gente está tratando. A gente apela aí, de novo, para a sensibilidade do governo, apela de novo para ver se o líder do governo consegue dialogar nesse sentido, porque, de fato, senhor presidente, já discutimos esse projeto exaustivamente. Tá, então tem acordo, Renata? Fim da violência. É porque a ementa, o presidente acabou de falar, eles não tiraram da ementa. Não, mas aí está no artigo 2º, dá para resolver pelo artigo 2º. É, mas tem uma questão que é maior do que a mudança na ementa ou não. É o conceito, é isso que a gente está falando. A gente está falando aqui, não só como deputadas, mas como pessoas que são cientistas e que pesquisam esse termo. A gente está falando de um dado que não é uma acusação a um governador em... A gente não está fulanizando o termo. Isso é um termo, conceito, usado em Estados-nação, não só no Estado do Rio de Janeiro. A gente traz o conceito para entender o fenômeno. A gente não está dizendo que o governador Cláudio Castro genocida, que o governador Marcelo Alencar genocidava. A gente está dizendo que o Estado brasileiro, na conformação da sua política pública, produz um fenômeno social e que o governo do Estado vai implementar ações. É isso que a gente está falando. A gente não está acusando o governo, a gente está dizendo que tem um fenômeno. E a gente está orientando o governo do Estado de que esse fenômeno social existe e que ele precisa envidar esforços, ferramentas, usando todo o seu conjunto de secretarias, porque não pode estar somente a cargo da segurança pública, para criar um programa, campanhas e ações contra o fim das violências, que são inúmeras e que produzem um fenômeno social reconhecido mundialmente, na criminologia, na antropologia, na sociologia, reconhecido como genocídio, termo cunhado na década de 1940. Isso porque um grupo específico, a juventude negra brasileira, tem 23, 11 vezes mais chances de morrer do que uma juventude branca. A cada 23 minutos, no Brasil, não é, no Rio de Janeiro, morre um jovem negro. Isso é um fenômeno de um corpo coletivo. A gente não está acusando o governador Cláudio Castro. A gente não está acusando o governo, os secretários e secretárias. É um dado estatístico e um conceito. Então, a gente está aqui brigando por um termo que não é um termo acusatório de uma personalidade política. A gente está dizendo que esta personalidade política que está na cadeira do governo hoje pode colaborar com a diminuição destas violências que o artigo produz. Entende, Márcio? Então, acho que isso precisa ficar entendido. Não é uma acusação explícita a um governo específico e nem ao governador Cláudio Castro. Então, por isso, a gente defende, enquanto técnicas, pesquisadoras, cientistas e também parlamentares. Obrigada. Deputado Márcio. Presidente, eu queria... Rodrigo Amorim, para me incluir aí na discussão, por favor. Nós vamos fazer da seguinte forma. Vai ficar também para discutir no segundo ano de março. Pode ser assim? Pode ser assim, Rodrigo? Fechado, presidente. A V. Exª vai tirar de pauta e a gente discute na segunda semana de março. Isso, vamos fazer uma audiência para discutir os vetos que ficaram pendentes. Combinado, então, presidente. Retirar. Muito obrigado. O terceiro. Deputada Marta quer discutir. Isso. Bom, presidente, boa tarde a todas e todos. Eu queria pedir um pouquinho da atenção dos parlamentares, porque eu acho que o que está acontecendo nesse projeto, a gente precisa trazer luz ao que foi discutido aqui anteriormente. Deputada enfermeira Regiane, eu conto com o seu apoio. Quando o projeto veio à pauta e foi amplamente votado e aplaudido, quando ele veio lá atrás a veto, foi construído aqui um entendimento e, V. Exª, assenhorou que haveria uma reunião em janeiro para estabelecer o critério desse pagamento. janeiro veio, o projeto apresentado, a partir do que aconteceu no projeto de proteção social, da lei de proteção social dos PMs e dos bombeiros, que causou uma insatisfação na Polícia Civil, se houve um movimento em que o governo não teve a delicadeza, deputado André, se eu puder me permitir, o governo, deputado Luiz Paulo, se puder ouvir, o governo não teve a delicadeza de chamar para uma conversa com as lideranças associativas da Polícia Civil os deputados que integram aqui como policiais civis. Então, o governo está, trata mal a Polícia Civil e desrespeita os representantes da Polícia Civil. E, quando o governo faz isso, ele faz com que o senhor que firma os acordos aqui seja desrespeitoso com os parlamentares que lhe apoiam muitas vezes. Hoje, o que que fez o governo? O governo considera um projeto de lei do deputado Márcio Boalberto, que é legítimo o que está falando, mas que é a cópia de um projeto anterior, que foi apresentado em agosto de 2021, que quem iniciou essa discussão aqui foi o deputado Cargos Augusto, comigo. Então, deputado Márcio, o que a gente está vendo aqui é empurrar para frente e não atender aquilo que é o pleito da Polícia Civil. O último aumento do vaga alimentação da Polícia Civil foi dado em 2012, na minha gestão. Então, eu não consigo entender, deputado Márcio, por que que o governo, quando trata as questões da Polícia Civil, não chama, já que havia um compromisso de vossa excelência, para haver essa reunião em janeiro. Se essa reunião foi lá no gabinete do governador para tratar da lei orgânica, e se vossa excelência disse que teria uma reunião em janeiro, a sua obrigação era ter me convidado. Eu não participei dessa reunião, deputado Márcio. Mas o senhor representa o governo. Mas eu não sou um paciente. Então, o senhor deveria lembrar o governador que ele não permite, que ele não faz com que os seus acordos aqui sejam cumpridos. Então, eu não vejo por que a gente não levar para o voto, e aí, presidente, eu vou pedir a vossa excelência, se o deputado não conseguir, se conseguimos chegar, que isso venha na quinta-feira, porque eu vou ligar para os 70 deputados, e aí os senhores deputados vão dizer se acham que o valor do vaga alimentação do policial é correto, ou se acham que o policial merece R$ 60,00 de vaga alimentação. Deputada Márcio, eu fiz uma... Na verdade, eu tentei aqui, eu creio que a excelência tem razão, quando chama a atenção para os dois projetos que são absolutamente iguais. Aqui não foi privilegiar a autoria. Talvez ninguém trate melhor temas como esse do que a vossa excelência, que, a despeito de que todos os meus colegas que são aqui militantes na causa, salvo enganos, somente vossa excelência e o deputado Zaqueu foram chefes da polícia. E aqui não cabe credenciar acima a hierarquia, mas vossa excelência, de fato, é quem definiu todos os postos da polícia civil até o seu último grau. Eu respeito muito vossa excelência, deputado nosso querido, sempre deputado Zaqueu, foram os dois chefes de polícia. O deputado Carlos Augusto é delegado, o deputado Márcio Galberto, inspetor, atuam diretamente. Quando eu me propus a tentar a derrubada do veto, e aqui fiz como colega, não foi como... Foi para dar continuidade ao debate. Eu, todas as vezes que fui instado a uma reunião no Palácio, sobre qualquer tema, ligo pessoalmente para os deputados. O deputado Marcelo Dino pode ser testemunha de todas as vezes que debatemos alguma coisa que ele tinha ou tem alguma importância, vai pessoalmente. Então, se eu não lhe convidei, é porque não houve essa reunião. E chamo para mim a responsabilidade, porque, de fato, essa reunião, que era a proposta para janeiro, não aconteceu. Então, senhor presidente, só me cabe fazer uma proposta. A reunião não aconteceu. A cobrança do deputado da Mata Rocha procede. O parlamento, neste caso, não foi respeitado. Eu só tenho uma coisa a pedir. Vossa Excelência retirar o projeto para que haja reunião. Não votar o projeto agora, na proposta de que, se o projeto voltar... Vamos levar para o 15 de março. A proposta que eu quero fazer, deputada Mata Rocha, Vossa Excelência tem razão em fazer a cobrança de que a reunião não aconteceu. Se a reunião não acontecer até a volta do projeto, eu me esquivo de defender a manutenção do veto. E me proposta... Mas aí sabe o que acontece, deputado Márcio? Me permita claramente dizer. A gente concorda, mais uma vez, na retirada do projeto, para voltar em 15 de março. Aí, quando chegar em 15 de março, o governo vai continuar fazendo o que ele faz, desrespeitar a polícia civil e não honrar os seus acordos. Essa é verdade. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter um projeto que vai autorizar o auxílio transporte, é legítimo. A gente vai ter isso. A gente vai ter isso. E a gente não vai ter, não. Eu não quero retirar o projeto do outro, não, deputado. Eu não quero retirar o direito que o policial ganhou, não. Eu quero que Vossa Excelência... Deputado Márcio, posso fazer um encaminhamento? Eu quero que Vossa Excelência amanhã nos procure para saber qual é o posicionamento do governo. Acho que o senhor tem condição de saber o posicionamento do governo. Então, a gente vai discutir isso depois. Nós vamos retirar o terceiro da pauta. É porque um é autorizativo, o outro não, Márcio. Mas, sem problema. Eu acho que a deputada Marta não quer que retire o 377. O 4688. Vossa Excelência quer? Não, eu não quero... Não quero causar nenhum embaraço a um projeto que já foi a derrubada do veto. Agora, eu também acho que Vossa Excelência deveria ter sido muito cuidadoso quando fez essa relação aqui. E, já que tinha um compromisso seu de proceder a uma reunião, o senhor tinha que vir com essa solução. Deputada Marta, eu não trago soluções. Vamos, vamos, aqui, não vamos fazer o debate. Por favor, Márcio. Tá. Ô, Lucinha. Está retirado o terceiro do 37º. A pedido do líder do governo. Não tem. Vossa Excelência quer que retire o 37º? É para tirar, presidente. Ok. Vamos fazer a discussão e voltamos no segundo... Não tem o parlamentar. A segunda quiz, que seja tão aberto ao diálogo para resolver do que eu, deputada Lucinha. Espera aí, Lucinha. Vossa Excelência me conhece desde... Vamos fazer a reunião para discutir. Presidente, eu acho que, com todo respeito à Vossa Excelência, eu não quero mais passar pelos dissabores de ficar ouvindo história aqui. Desculpe, mas não quero. Eu quero saber do deputado Márcio quando será a reunião com o governo para tratar disso, para não esperar 15 de março e voltar novamente com essa situação. Eu estou entendendo que ele vai apoiar a dilbada do veto se não acontecer a reunião, porque ele falou que ele... Foi isso que eu disse, presidente. Não é isso? Então, pronto. E que eu faria contato hoje. O governador está em Petrópolis desde terça-feira. Vamos descaminhar, Márcio. É só isso, presidente. Eu não consigo falar com o governador, a não ser que eu vá para lá pessoalmente, desde terça-feira. Retirado o terceiro da pauta, o 37º. E, se não houver uma reunião, que tenha um acordo, o Márcio vai apoiar a derrubada do veto do 13º. Agora, se me permite, eu sou muito cuidadoso com os parlamentares, senhor presidente. Não é não, senhor presidente. Sou sim. Não, não vamos não, Marta, por favor. Por favor, por favor. Não, presidente, eu acho assim, eu me calo aqui, se calar aí. Não, já passou, esse tema já passou, vamos para frente. Eu sou a pessoa mais disciplinada que existe aqui. Vamos para frente. Agora, também não quero ficar... Está retirado. ...ficar ouvindo aqui, que eu é que não estou cumprindo exemplarmente a minha função. Vamos lá. Muito obrigada. Mas, vossa excelência está correta, deputada. Mas, eu... Que bom, bom saber que eu estou correto. Mas, deputada, eu abri a reunião dizendo... Deputado Márcio, vamos aqui, Márcio. Vossa excelência está certa. Faltam 20 minutos. E eu pedi, eu só pedi para a deputada Matal... Já está acordada, ele vai apoiar a derrubada se não acontecer a reunião. Mas, eu comecei a abrir dizendo que só vossa excelência está correta. Quarto, o quarto veto. Eu só não entendi. A Marta, eu entendi que queria discutir o quarto e o quinto. Eu pedi para discutir o quinto. Luiz Paulo e o Valdeck querem discutir o quinto. Isso. Mas, eu tinha entendido que a Marta... Eu quero... Eu quero... Não quer, não? Eu quero discutir. Então, Luiz Paulo vai discutir o veto parcial. Ok. Deputado Luiz. O governo fez veto parcial. Deputada Lucinha, ouça. Por favor. O governo fez veto parcial aos artigos quarto e quinto. Ao artigo quarto, o que é que diz? O descumprimento do dispositivo na presente lei poderá acarretar aos gestores e dirigentes públicos as sanções administrativas, cíveis e penais previstas na legislação em vigor. A minha posição, deputada Lucinha, é que este veto poderá ser mantido porque a gente transbordou as nossas competências, que não cabe em projeto colocar a questão de improbidade administrativa, código penal, etc. Mas, em relação, deputado Márcio Pacheco, ao artigo quinto, não há razão para vetar. Por quê? Artigo quinto. Caput. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e sublamentárias, se necessário. Vovó viu a uva. Vovó viu a uva. E parágrafo único. As despesas decorrentes da execução desta lei serão publicadas em site eletrônico oficial, de modo a segurar o acesso público aos dados e favorecer os processos de fiscalização e controle social, que também não tem nada de mais. Sugestão. Luiz, que é o seguinte. As despesas decorrentes de execução, despesas públicas. E está tratando... Então, nós vamos pegar despesa pública para custear em hospital privado. Mas, evidentemente... Mas é disso que eu estou falando. É só despesa pública, não. Na loa não cabe despesa privada, meu presidente. O senhor sabe disso. Hospitais públicos e privados. Sim, mas a lei... Por isso foi vetado. A lei... Quando diz as despesas decorrentes da execução desta lei, no que tange aos hospitais públicos, aos privados, não. Sim, mas não... Luiz, eu entendi. O motivo do veto é que a lei dispõe sobre a divulgação dos sítios eletrônicos dos hospitais públicos e privados. Se as despesas decorrentes são públicas, a não ser que eu tire a palavra privados, fica subentendido que o poder público terá que custear os privados. Meu querido, olha só. Você me perdoe. Mas não está claro, Luiz. Você concorda? Pode não estar claro. Mas, olha só. A loa... Eu entendi. Não tem previsão legal para você financiar a ente privado. A gente está falando de despesa pública. A despesa, depois da execução desta lei, que subentende-se, quanto aos hospitais públicos, privado ou não. Além do mais, deputado, o governo pode regulamentar, não é? O governo pode regulamentar explicitando, não é? Eu compreendi. Eu só estou... O que a gente está tratando? Como a gente está tratando de hospital privado, isso cria, Luiz. Amanhã, um grande... Nós conhecemos aqui dos processos legislativos. No dia de amanhã, quando isso for aprovado, há uma síncope entre os hospitais privados requerendo recurso público para poder resolver esse problema deles. Eles vão começar a ligar para o presidente André Siciliano, aos pícaros, aos montes, dizendo... É porque, por uma questão, é a seguinte, não tem segurança jurídica no processo, ainda que a V. Exª tenha razão, mas não está explícito. Estou objetivando aqui, amanhã vão ligar de tudo quanto é cano, dizer o seguinte, presidente, para cumprir essa lei, precisa ter dinheiro público para cumprir os hospitais da Unimed. Márcio, tecnicamente, Luiz Paulo está corretíssimo, mas que, de fato, esse texto ficou ambíguo, ficou... O texto está ambíguo, ele não é seguro. Pode dar margem à marotagem. Porque o problema é o seguinte, amanhã, os hospitais privados se arvorarão em divulgar que, a partir de agora, como a lei não é absoluta explícita, eles têm direito a recorrer a dinheiro público para resolver o problema. Senhor presidente, posso fazer um acordo? Deixa só isso, presidente. Por isso o veto... Posso propor um acordo? Um instante, por favor. Eu queria propor um acordo. Tá, mas eu queria dar um encaminhamento. Pois é, um acordo de encaminhamento. Então, por favor, deputado Luiz. Se o senhor concordar, ótimo. A gente acata a manutenção do veto e propõe um novo projeto de lei este ano, só corrigindo a redação. As despesas decorrentes da execução desta lei para os hospitais públicos... Perfeito. Tem acordo. Tem acordo. Tem acordo. Só que eu acho... Eu acho o seguinte, todo respeito aos autores do projeto. Eu acho que essas informações teriam que ser disponibilizadas para os órgãos de polícia, polícia civil, por exemplo. O sujeito chegou lá no hospital inconsciente, de alguma forma, não tem que dar publicidade... Entendeu? Eu acho o seguinte, tem que ficar disponível, tem que criar um cadastro e informar... Eu acho. Presidente... Mas o hospital se obriga a informar a polícia civil. Eu acho que aí, sim. Olha só, presidente, quando eu fiz a apresentação desse projeto, porque é uma realidade que acontece. Não estou aqui fantasiando nada. A pessoa chega no hospital, ela não tem identificação nenhuma, ela fica jogada lá. O que tem que ter, sim, é um site colocando quais são as características dessa pessoa, para que a população possa ajudar também. Por isso que a gente fala da questão da transparência. O Luiz Paulo colocou a questão correta de apresentar um novo projeto tirando a palavra privada. Aí eu aceito. Mas sendo para colocar para votar também, estou falando aqui com esse rapaz aqui que está sempre acompanhando, para votar para votar logo, porque senão vai ficando... Eu tenho projetos meus que estão aí em Boa e Maria, não sei quanto tempo, que é tudo projeto polêmico. Aí bota em Boa e Maria, para a da Luzinha, bota em Boa e Maria. É polêmico? Vai ser sempre polêmico, porque eu estou sempre visando a questão da população. Então, se for proposto fazer a manutenção, e eu vou apresentar amanhã, fazer a manutenção hoje, ou depois da manhã, depois... É, mas é parcial. André, presidente, respeito com o maior carinho, mas tem certas ordens que não dá para entender. Não, mas não é... Lá atrás, quando foi pela... O projeto passou pela CCJ. Lá na CCJ, poderia o deputado Márcio Pacheco sugerir, suprimir a palavra privada na redação. Isso também não foi feito. Todos os meus projetos são polêmicos. Quando querem encontrar a solução para projetar alguns deputados, nego, faz marabalismo aqui. Joga a baninha para o alto, joga tudo para o alto, resolve. Os mesmos não, André. Mantenha o veto. E a V. Exª emenda o projeto. E eu acredito nisso. Tem a questão da privacidade, da imagem da pessoa, pá, 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 pá. Imagina, o sujeito chega lá um artista desse aí, inconsciente, bêbado. Aí vem lá o sujeito, tira a fotografia e põe para desmoralizar o sujeito, ou o político. Então, eu acho que tem que disponibilizar as imagens, tudo para a polícia civil, que é quem interessa lá no... Mas o mundo real é diferente desse. A V. Exª está falando de outra coisa. Não, não. Que o sujeito está lá e aí ele não é atendido. Aí é diferente... Atendido, não. Já fica jogado para o sucesso. Então, mas são duas questões. Por isso que a sociedade tem que participar diretamente nesse processo, com as características da pessoa que está no hospital. O Luiz quer falar. É isso que eu estou aqui dizendo. Deputado Luiz, vai intermediar aqui a discussão. Eu vou apresentar o projeto, agora espero que o projeto seja logo aprovado, porque só fica em banho-maria. Não. Porque meus projetos em banho-maria danado. Vamos botar uma água morna nele. Banho-maria. Deputado Luiz. Senhor presidente, a coisa é simples. A proposta da deputada... Deputada Lucinha, a proposta concilia. Basta que o senhor diga assim, que assim que ela apresentar, o senhor traz a pauta. Imediatamente. Pronto, acabou. Ok. Vamos seguir. Quinto. Passamos para o sexto. É derrubada. Luiz, você se inscreveu no sétimo? Olha só, eu não... Este... Deputada Lucinha, me ouça, por favor. Mas eu quero sustentar a derrubada do veto. Um, é um programa de pequenos órfãos da Covid-19. Um dado real do momento que a gente vive. Neste final de semana, senhor presidente, eu cheguei a pensar nesse projeto, se ele estivesse na pauta de novo, deputada Lucinha, eu ia botar também os pequenos órfãos da tragédia de Petrópolis, de tão importante que ele é. Porque pessoas vagando pelas... crianças vagando pelas ruas, porque os pais morreram. Mesmo caso da Covid. Então, é um programa importante que, se eu sou governador, eu regulamentava esse programa e ampliava para as tragédias. Ampliava para as tragédias. Não consegui entender a discordância do deputado Márcio Pacheco. E veja, senhor presidente, sem contar a esse projeto da deputada Lucinha, tornaram-se coautores mais de metade da Assembleia. Só a gente contar aqui. Então, era isso, senhor presidente. Deputada Lucinha e deputado Luiz. O deputado Márcio Pacheco é o líder do governo, mas ele não é ele, que inventa o projeto. Certo? Então, o que o... Deputada Lucinha, o que o Márcio encaminhou no momento em que nós já abordamos o veto total, o projeto 4576? Pudesse fazer um compromisso de emendar o Supela, mantém o veto. V. Exª pode apresentar ainda hoje um projeto ao Supera. Eu trago na próxima semana. Alterando o Supera? É, ao invés daqui faz alterando o Supera, porque lá tem recurso. Foi essa a minha proposta no início? Pode ser. Apresenta hoje, pede a urgência, eu trago na pauta da próxima terça. Terça não, quarta. Quarta-feira de cinza vai ter sessão. Deputado Luiz, eu fiz essa proposta no início, o deputado Lucinha não estava aqui. Quarta e quinta. A proposta era que nós... Quando chegar o carnaval em abril, aí a gente faz... Como nós já temos um programa de benefícios, deputado Lucinha, que é o programa Supera Rio, que tem recursos. Eu propus ao deputado André ser o presidente que fizesse uma alteração no programa. O canal Luiz aceitou, entendi que ele aceitou. Supera Rio. E lá fosse implantado, já tem recurso no Supera Rio. Eu queria fazer um acordo mais amplo. Foi isso. Ok. Um acordo mais amplo com a deputada Lucinha e os senhores. Além de botar os órfãos da Covid-19, os órfãos das grandes tragédias. Ok. Ok. Calamidades. Da calamidade. Não sou contra. Vossa silêncio tem... Ok. Oitavo é derrubar, em homenagem ao Helio Marco Elio. Vamos derrubar o oitavo da pauta. O nono, Flávio Serafini e Valdeck querem falar. A palavra está com o deputado Flávio Serafim. Presidente, a gente sempre tenta aqui procurar o acordo, não só na análise dos vetos, mas na análise do deputado Márcio Pacheco. Presidente, esse é um tema, deputado Márcio, que incide diretamente sobre a política pública. Então, evidentemente, a gente fez esse debate muito cuidado, buscando envolver o próprio governo o tempo todo nesse diálogo. A gente realizou duas audiências públicas sobre esse tema. O deputado Valdeck, ao redizir esse projeto, teve esse cuidado também de conversar com o governo, conversar o tempo todo. Qual é a questão? A reforma do ensino médio impõe mudança na grade curricular. É uma mudança profunda, cria disciplinas novas, tira disciplinas antigas. Isso se deu em meio à pandemia. E a gente teve várias trocas de secretário. isso dificultou o aprofundamento do debate com a rede. Então, além de todo o impacto que a reforma tem na rede, de qualquer maneira, porque é uma mudança, existem questões organizativas que não foram discutidas. Qual é o quadro hoje? A nova grade de disciplina só foi divulgada com centenas de disciplinas, faltando dez dias para recomeçar as aulas. E foram divulgadas sem eximentas, sem dizer o que aquela disciplina tem de conteúdo. O conteúdo só foi divulgado agora, ontem ou sexta-feira. Hoje que eu estava conseguindo baixar no meu gabinete essas emendas. Então, qual é o cenário que tem na rede? Várias disciplinas sem professores, várias disciplinas que ainda não se sabe nem quais professores vão poder dar, e vários professores que não conseguem fechar seus horários, porque com a mudança no primeiro ano do ensino médio, sobrou a carga horária desses professores. O que a lei propõe? Bota essa mudança para o ano que vem. Isso, o secretário chegou a falar em audiência pública que se fosse para todo o sistema de ensino, ele teria acordo. E aí a gente avançou com o projeto, aprovou aqui na Alerj, e depois o governador acabou vetando e a secretaria acelerou. Mas acelerou de uma forma que não foi suficiente, porque é complexo. Então, essa é uma política pública, é uma proposta que a gente busca colaborar com o governo, colaborar no sentido de vamos organizar, vamos dar um freio de arrumação e debater. Então, se não for votado agora, presidente, ele perde o objeto, porque como a gente quer ajudar a resolver, não quer criar pepino, votar em maio uma questão dessa, ou mesmo 15 de março, você embanana um meio campo. Então, nossa proposta é tentar sensibilizar o governo para ver se a gente consegue avançar nesse entendimento, porque está confuso. E mais, as grandes redes privadas não fizeram mudança na sua grade, só acrescentaram novas disciplinas, não tiraram as antigas. Aí ficou, inclusive, essa diferença. Pode. Deputado Valder. Obrigado, presidente. Márcio, eu só queria lembrar, em primeiro lugar, que esse texto que foi aprovado aqui na Assembleia foi um texto, acho que Márcio se lembra, construído em estreito diálogo com a CCJ e com V. Exª. Inclusive, na votação, nos momentos que antecederam a votação, V. Exª, inclusive, fez uma proposta relativa à questão de data que foi acolhida no texto. Onde que eu quero chegar? Esse texto foi discutido em audiência pública com o secretário Alexandre Vale, foi discutido aqui com V. Exª. A nossa proposta, inclusive, não entra, Márcio, André, do conteúdo da reforma, não é disso que a gente está tratando, nem é apenas um mero adiamento, nem é apenas um mero adiamento. Na verdade, o que a gente está propondo aqui é que a Secretaria de Educação tenha melhores condições para fazer a discussão que nunca foi feita com as escolas estaduais sobre essa mudança curricular. E por que nunca foi feita que o secretário não quis fazer? Não estou afirmando isso. Porque foram dois anos de pandemia, grande parte desses dois anos, com as escolas sem funcionar presencialmente. Só no final do ano passado que as escolas estaduais começaram a voltar a ter maciçamente atividades presenciais, já no final do ano letivo. Então, este ano de 2022 é para discutir com a comunidade educacional o conteúdo desta proposta. O currículo é o que há de mais central na escola. O que organiza a escola é o currículo. O que organiza a formação dos alunos é o currículo. O que organiza o trabalho dos professores é o currículo. Então, assim, não é possível, deputada Lucinha, que depois de dois anos com as escolas praticamente fechadas, sem que a secretaria tivesse meios, inclusive, para mobilizar direções de escolas, professores, coordenadores pedagógicos, para discutir uma proposta. Então, o que nós estamos fazendo, a gente não está no texto nem na justificativa, não tem nenhum questionamento sobre o conteúdo da reforma, não estamos tratando disso, nem estamos apenas usando de uma estratégia para procrastinar. Esse projeto ajuda o governo, as escolas estão completamente perdidas. Nós estamos falando da formação da nossa juventude. Os professores não sabem o que fazer, os diretores não sabem o que fazer. Se quiser pegar qualquer amostra aleatória, ligar para cinco, seis escolas assim, ao azar, todas as direções vão dizer a mesma coisa. Então, a nossa proposta é uma proposta que ajuda o governo, que ajuda a organizar esse debate nas escolas. Inclusive, tem outros estados, André, como a Bahia, por exemplo, que definiu um calendário próprio para essa reforma. Não tem que seguir exatamente o calendário proposto pelo MEC. Nós somos um ente federado, somos um sistema de ensino que tem autonomia. Então, eu queria propor aqui que a gente refletisse, se o Márcio pudesse jogar esse projeto para amanhã, talvez, para a gente ganhar mais um dia. Entendeu, André? Se a gente pudesse jogar para amanhã para ganhar mais um dia, tentar fazer uma conversa com o secretário Alexandre Vale. não é um projeto que desqualifica nada. Está uma rede de quase 1.300 escolas que nunca foi ouvida sobre nada a respeito disso. Eu não estou aqui nem acusando o governo de não ter desejado discutir, não. Não houve momento, não houve tempo. Tanto que o governo mandou para as escolas a proposta, a nova proposta curricular que foi descoberta pelas escolas no final de janeiro e só agora chegaram as emendas das disciplinas. As escolas não sabiam. Então, assim, eu queria, em nome da juventude popular que estuda nas escolas estaduais e que dependem da escola fundamentalmente para ter acesso aos bens culturais, para aumentar o seu repertório cultural. É muito importante. Isso não é brincadeira. Isso é o que há de mais central na escola. O que há de mais central na escola é o currículo. E é disso que a gente está falando. Então, o apelo que faço é que a gente ganhe mais um tempo, que tente conversar de novo com o secretário. É uma proposta para ele comandar, para ele organizar, enfim, para a gente tentar avançar e fazer uma boa discussão no Rio de Janeiro, o que ainda não aconteceu. O que não pode é fazer isso de improvisadamente, colocando em risco mais uma vez, com consequências, eu acho, André, geracionais. Você foi prefeito de um município na Baixada Fluminense, cuidou da educação com a política prioritária, sabe o que eu estou falando. isso tem consequências geracionais. Então, eu queria fazer esse apelo ao governo. Vamos ganhar mais um dia ou dois, ver se é possível conversar de novo com a Seduc, porque essa proposta é boa para o governo. Dois anos de pandemia e volta no terceiro ano depois da pandemia, um currículo novo sem que ninguém saiba do que se trata? Isso não faz sentido. Então, sem entrar no mérito de que currículo é esse. Essa ainda não é a discussão. Presidente, para complementar como líder e coautor, rapidinho, o Serafine foi muito bem, o Valdeck sempre muito didático. Eu quero dizer que esse projeto surgiu, inclusive, no gabinete com a Denise Lobato, que é uma professora antiga, o André Siciliano bem a conhece. E eu estou transmitindo hoje um apelo da associação dos diretores das escolas públicas do Rio de Janeiro. Eles querem implementar um novo currículo, mas querem discutir e conhecer. O Valdeck falou, não há nada mais importante do que um currículo. Você saber do conteúdo da disciplina já no início das aulas, sem organização dos horários, sem conhecimento dos alunos. Outra coisa, a própria Secretaria de Educação confidenciou que este tempo lhe dá jeito para se organizar melhor. Então, a gente está jogando não é contra o governo, é a favor do sistema de ensino, do debate e do princípio da precaução, da discussão para não ser uma balbúrdia. Era esse o complemento, presidente André, em respeito ao que já foi dito e ao tempo que vossa excelência tem que gerir. Deputado Márcio, vamos avançar. Valdek, deputado Valdek, deputada Marta. Essa não foi uma decisão da SEDUC. Não foi uma decisão da SEDUC. Se há algo que a Secretaria, deputado Mink, tem feito, é dando protagonismo para o funcionamento do Conselho Estadual de Educação, que deliberou sobre o tema. O Conselho Estadual de Educação, ele tem a participação efetiva, real, dessa discussão da qual se amparam o debate que estamos fazendo. O Conselho Estadual de Educação deliberou sobre o tema. Presidente, Márcio, me permita, eu fiz contato, desculpe interromper, o tempo todo do contato com o Conselho Estadual de Educação, com o presidente Tomás e com vários conselheiros, inclusive com o relator da matéria, o conselheiro Marcelo Mucarzel. O Conselho Estadual de Educação só decidiu deliberar sobre essa matéria depois do veto do governador no nosso projeto, que o conselho construiu conosco esse projeto. Depois que o governador vetou o projeto e publicou o veto, o conselho partiu, pode conferir as datas. O ato de deliberação do Conselho Estadual de Educação sobre essa matéria é posterior ao veto do governador, porque o conselho discutiu conosco também esse texto. O conselho tem protagonismo nesse texto também, como disse o deputado Carlos Mink, começa com o exercício muito bem feito pela professora Delis Lobato, assessora do Mink, depois eu, o Flávio, o André, ajudamos a melhorá-lo, enfim, e outros entes participaram da discussão. Inclusive o Conselho Estadual de Educação, que entendeu que era matéria vencida depois do veto do governador, já no final do ano e com o ano letivo 2022, prestes a começar. Foi isso que aconteceu. O que eu quero dizer é o seguinte, o Conselho Estadual de Educação defende a manutenção do veto. Então, não é a Seduc apenas, o Conselho Estadual de Educação defende a manutenção do veto. Presidente, o Conselho Estadual de Educação defende a manutenção do veto, não defende a derrubada do veto. Não é uma decisão, não foi uma decisão da Seduc. Mesmo que tenha sido a deliberação pós-veto, se teve veto, teve a participação do Conselho Estadual de Educação no veto, para instruir o veto. porque o Conselho Estadual de Educação, repito, defende a manutenção do veto. Presidente Márcio, com todo o respeito, o conselheiro... Um instante só, Valder, não vamos fazer, não dá para fazer o debate. Tem forma de... Podemos retirar para a quinta-feira, podemos retirar para levar para a segunda quinzena de março, sim ou não, para reunir, fazer audiências públicas, chamar os interessados, sim ou não? Primeiro momento, a gente tira, vamos levar para a quinta-feira, pode ser? Pode, pode publicar amanhã a pauta de quinta, atenção, assessoria, com o veto total oposto ao projeto 4642 de 21. Volta para a pauta de quinta e vamos tentar... Eu proponho... Tentar fazer, inclusive, uma reunião, mesmo que seja virtual. Com o Conselho da Educação. Pois é, sem dúvida. Eu falo com o relator da matéria do Conselho. Vamos conversar com o presidente. Se tiver um posicionamento pela manutenção do Conselho Estadual de Educação, por exemplo, foi esse, meu encaminamento não é pela Seduc, eu sei porque é pelo Conselho Estadual de Educação. Vamos lá para nós avançarmos, senão não vamos... O décimo é pela derrubada, décimo primeiro é para manter e fazer o destaque. Ok? O veto do décimo segundo pela derrubada, décimo terceiro derrubada. Então, a pauta de hoje está acordada. Pauta do dia 23, dia a dia amanhã. Derrubada o primeiro, décimo quarto da pauta, derrubada o décimo quinto. Mink, seu projeto, seu veto ao projeto de lei 3855. Deputado Mink, quer usar da palavra ou não? O governo é pela manutenção do veto. Deputado Carlos Mink, vamos avançar. Veto décimo sétimo. Veto parcial aposta ao projeto sobre orientação e treinamento. Primeiro socorro, deputado Valdeck, que está escrito. Sim. Não, eu queria só fazer uma ponderação nesse projeto da Tia Ju, do qual eu sou coautor, porque o veto parcial ao artigo terceiro, na verdade, fragiliza muito o projeto, porque se os hospitais, se as unidades de saúde não tiverem um prazo mínimo para implementar esse mandamento, se ficar em aberto, a lei não terá, Marta, praticamente efetividade alguma. Então, eu queria propor que isso fosse refletido pelo governo. Não tem... E é uma questão que envolve treinamento de servidores. Não se trata de investimento de recursos expressivos, não. É qualificar os servidores em práticas cotidianas ali no atendimento neonatal. Então, assim, eu queria ponderar com o governo que a supressão desse artigo vai enfraquecer muito o projeto, porque senão os hospitais não farão treinamento algum, não cuidarão disso, e vai ficar uma letra morta da lei, um projeto bonito, bem intencionado, mas sem nenhuma efetividade. Nós tivemos, inclusive, nesta casa, a deputada Renata Sousa, logo no início dessa legislatura, uma importante CPI sobre um tema que envolve o conteúdo desse projeto. Porque, se não me engano, a V. Exª presidiu o relator. Exatamente. Então, eu queria fazer essa ponderação para que o projeto não perca a sua força, lembrando que se trata única e exclusivamente de uma sistemática de treinamento, de formação continuada em serviço para os profissionais de saúde que atuam no atendimento neonatal. Para discutir rapidamente, Sr. Presidente, acho que esse projeto é essencial. Nós, e o deputado Valdeque Carneiro lembrou aqui, presidiam a CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, que tinha, a deputada Marta Rocha também participou desta CPI, tinham vários argumentos com relação também ao bebê a expirar um corpo estranho, enfim, toda uma situação que, se houvesse um treinamento adequado, essas mães não teriam perdido seus bebês. Então, nesse sentido, é fundamental. É claro que um prazo que dê a execução de uma política pública que garanta, por exemplo, o treinamento, tem que ser exercido. Afinal de contas, não há prazos e aí fica a conta e risco do governo enquanto tem crianças morrendo porque aspirou, engasgou ali de maneira... E a atenção médica não conseguiu dar conta da vida dessas crianças. Estou dizendo isso porque a gente tem acompanhado diversos temas com relação à violência obstétrica, desde procedimentos muito simples como esse que o projeto de lei da Tia Ju e do deputado Valdeque Carneiro impõem com relação aos primeiros socorros porque há falta de UTIs neonatal, por exemplo, nos hospitais, em especial os hospitais no interior do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, é fundamental que haja, sim, um prazo para que um procedimento de treinamento dos profissionais seja algo real e não está apenas num projeto de lei que se encontra, inclusive, numa burocracia que pode efetivamente inviabilizar a vida dos bebês pela derrubada. Obrigada. Décimo sétimo do dia 23 pela derrubada. Décimo oitavo a retirar. Décimo nono para manter. Alguém quer discutir ou não? Décimo nono, hein? Não, não, presidente. Ok. Décimo nono, não. É veto parcial o artigo segundo. Eu propus uma mudança. Sim, mas eu fiz uma proposta diferente, presidente. Fiz uma proposta de vetar o artigo segundo. Eu quero discutir. Valdeca, é uma palavra. Não, eu quero discutir porque eu acho que a proposta que faz agora o líder do governo, porque, na verdade, esse projeto... É o décimo... Décimo nono. Décimo nono. Décimo nono. Pois é, o governo está propondo, o líder do governo está propondo agora um veto parcial ao artigo segundo. Sob o argumento, se eu bem entendi, que, uma vez sancionada essa lei, os profissionais todos partiriam para a mudança da opção por um regime de 40 horas. A única questão é que todo o projeto, inclusive este artigo, inclusive este artigo, faz referência única e exclusivamente a circunstância temporal em que esses profissionais estiverem exercendo função de direção na escola. Ponto. Não está aberta a possibilidade, não está... A porteira não se abriu para quem quiser mudar para regime de 40 horas. Não é isso. É apenas quando esses profissionais estiverem investidos de função dirigente na escola por dois anos, por três anos, enfim, e eles trabalham... Aliás, vamos combinar aqui, eles trabalham muito mais de 40 horas. Muito mais. tem escolas com três turnos de funcionamento, fora o trabalho fora do expediente escolar. Então, assim, André, a proposta desse projeto é reconhecer que quando o professor vira diretor, quando o professor vira diretor adjunto, quando o professor vira coordenador pedagógico, ele passa a ter uma jornada que é muito maior do que a sua jornada contratada. É muito razoável isso. E o artigo 2º, Márcio, o artigo 2º, no final, deixa isso muito claro, enquanto estiverem no exercício das funções mencionadas no artigo 1º. Em nenhuma outra circunstância, ele poderá mudar de opção de regime. Então, assim, eu acho que essa sua preocupação, com todo o respeito, ela, assim, ela não tem procedência que o texto já cuida disso. Todo o texto já cuida disso. Presidente, só para complementar, esse é um tema também que a gente abriu... O líder do governo quer negociar os dois. Eu quero negociar... uma proposta de negociação. Em relação ao anterior, que nós vamos levar para a quinta-feira. Eu tenho uma convicção de que o conselho vai se manifestar favorável à manutenção do veto. Do projeto do ensino médio. Quero propor um debate, trazer para essa casa, chamar os professores, chamar o conselho pela implantação. A gente mantém o veto deste e derruba este. Mantém o veto na implantação do ensino médio. Estou fazendo uma proposta, mas eu estou negociando este aqui. Eu, sinceramente, eu não entendo a proposta, mas eu vou decidir a parte que eu vou decidá-la por um bocadinho. Bom, se não for de diferente, eu prefiro, no caso, levar para o voto no plenário, porque a gente não reconhecer que o professor que está contratado e por concurso em regime de 16 horas vira diretor e trabalha 40, 50, 60 por semana, que é a realidade dele, tem professor fechando... André, tem professor fechando o portão de escola nove e meia da noite que não tem porteiro nem vigia. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui agora. Tem professor fechando escola nove e meia, vinte para as dez da noite porque ele não tem serviço de portaria nem tem serviço de vigilância. Fechando o turno da noite tendo chegado à escola sete horas da manhã. Faz a conta de segunda a sexta. É razoável. Ô, Val, eu quero falar também sobre isso, presidente. Ô, Marcos, o que acontece é o seguinte, o professor, ele tem uma matrícula de 16 horas. Quando ele assume um cargo de direção, ele passa a trabalhar 40 horas. Só que ele recebe uma gratificação igual ao diretor que tem 40 horas ou que tem 30. Só que ele tem que dar uma carga horária, muitas vezes, a carga horária a mais que ele dá, se ele recebesse em GLP, que é em hora extra, ele receberia mais do que ele recebe de gratificação. Então, o debate que a gente tem feito, que está consolidado nesse projeto, é de tentar compensar esse profissional que assume a direção, que tem uma matrícula menor, de como você ter uma gratificação diferenciada para ele para compensar essa redução de carga horária enquanto ele ocupa esse cargo. Não é algo permanente, não incide sobre previdência, é só para esse exercício. Eu cheguei a coordenar uma reunião com o secretário de Educação, tem um entendimento bom sobre isso, só que a gente precisa avançar. Aí, o projeto, ele veio nesse sentido de dar um instrumento legal do governo fazer. É um projeto autorizativo para dar ao governo essa possibilidade de fazer isso. É muito importante para as direções escolares que, hoje, substituem secretário, porteiro, inspetor, é tudo. Presidente, eu quero falar também. Depois do Eurico Júnior, o deputado Carlos Moura. Lucinha, olha só, nosso líder, Márcio, várias prefeituras têm esse problema e todas elas já têm esse projeto aprovado. Toda diretora que tem 20 horas, que assume, toda professora que tem 20 horas, que assume o cargo de direção, ela já passa a receber 40 horas para poder compensar, porque ela tem que trabalhar. E, quando tem a escola que tem o turno da noite, ainda é pior ainda, que ela trabalha quase 60 horas. Então, diversos municípios pequenos, como o nosso, Partido Alferes, vários outros, Vassouras, todos eles já têm isso aprovado. Esse projeto é muito importante para as escolas estaduais. Eu sou professor de Estado. deputado Carlos Mink, seguido a deputada Lucinha. O presidente André Siciliano, líder Márcio Pacheco. O Mink, dá licença, Mink, a rainha da Zona Oeste, que está meio aborrecida, nossa rainha aqui. Por favor, é a vossa excelência, Mink. Ok, ok. Márcio Pacheco, presidente, líder Márcio Pacheco, eu entendi, veja lá, me corrija, que vossa excelência propôs derrubar esse veto e manter o veto da reforma curricular. É isso mesmo? Hein, Márcio Pacheco? Desculpa, Mink. Não, eu estou perguntando. Vossa excelência, ouvi bem, vossa excelência propôs derrubar esse veto e manter o veto da reforma curricular? Exato. É essa a sua proposta? É essa a minha proposta. Bom, então, eu vou me dirigir, eu sou coautor dos dois projetos, eu vou me dirigir aqui ao Serafine e ao Valdeque, porque eu acho o seguinte, como o outro está subjúdice, vai ter uma conversa, e esse, a gente quer garantir, eu proponho o seguinte, dentro da sua proposta, a gente mantém a discussão com o governo e, caso a gente consiga avançar, a gente apresenta um novo projeto em regime de urgência para a reforma curricular. Então, a gente derrubaria esse veto que garante as 40 horas para o diretor, enquanto for diretor, e o outro, a gente mantém a discussão com o governo e, havendo acordo, a gente apresenta um projeto em regime de urgência em comum, um acordo com o presidente André Siciliano, democrata e rubro negro, e avançamos nesse sentido. o que o Valdeck e o Serafine acham disso? O Valdeck já fez a cabeça. Sim, presidente, esse projeto, inclusive, nós estamos fazendo esse debate em inglês. Para encerrar essa discussão, por favor, porque... Esse debate é muito importante, por isso tem muitos deputados participando, mas esse projeto, Márcio, é um projeto meramente autorizativo, é bom lembrar. É um projeto autorizado, nós estamos fazendo essa tempestade no copo d'água em torno de um projeto autorizativo para reconhecer que o professor e a professora, quando viram diretores, trabalham as 60 horas por semana. O projeto autorizativo se o governo quiser não vai implementar. Então, sinceramente, eu não acho que essa troca seja boa, não. Então, o Valdeck não concorda. Deputada Lucinha, rainha da Zona Oeste. Olha só, meu presidente, eu queria que ficasse claro, até porque estava o Serafim, o Valdeck, vários outros deputados também foram autores desse projeto aqui, o 4424. 35. Nós aprovamos ali, 35, já está aprovado. E vinha tema esse projeto aqui como vetando pelo governo, eu acho que é desnecessário, até porque o diretor, quem conhece a realidade de escola, porque muitos aqui não conhecem a realidade de escola pública, sabe que quando o professor assume a função de diretor, ele trabalha muito mais, ele acaba abrindo e muitas vezes fechando a escola, por que não tem inspetor, por que não tem monitor, e o diretor às vezes acaba sendo 10h30 da noite da escola. Então, nada mais justo, porque não está alterando nada não, é só enquanto ele for gestor dessa unidade, aí ele vai ter essa gratificação. E aí, concordando com o que o Valdeck colocou, é um projeto autorizativo, nós estamos fazendo aqui um alarde gigantesco quando o projeto é autorizativo, depende do governador, se ele for sensível ao professor que se dedica às escolas, porque não tem, às vezes, monitor, não tem inspetor, e é o diretor que abre e fecha, que ele passa a ter esse direito. Então, como é um projeto autorizativo, eu peço aí ao líder do governo, aí o nobre deputado Márcio Pacheco, que entenda que é um projeto autorizativo. Então, se o governador não concorda, a responsabilidade é do governador, mas nós não podemos tirar o direito dos professores que estão como gestores em determinados períodos de terem essa gratificação, porque eles acabam fechando as escolas. Essa é a realidade de quem vivencia as escolas públicas, que muitas pessoas não conhecem essa realidade. Eu sou diretor de escola que sai da escola às 10h30 da noite, porque é obrigado a fechar. Então, pedindo aí a consideração do nobre líder do governo, que já que é autorizativo, que não faça tanta polêmica, derrube esse veto e deixe aí o governador depois decidir o que ele vai fazer. O que eu ponderei, deputado Lucinha? Deputado Márcio. Então, algum acordo, sim ou não, para nós avançarmos na pauta? Presidente, me permitam o encaminhamento. O primeiro autor desse projeto é o deputado Sérgio Fernandes. Eu estou até tentando falar com ele pelo telefone, mas não estou conseguindo. A gente poderia deixar esse projeto para ver se, como ele é amanhã, está na pauta de amanhã, a gente tentaria uma conversa um pouco mais à frente, talvez, com o deputado Márcio Pacheco. eu só queria pedir, seu presidente, eu, mais uma vez, eu poderia ter uma posição como líder do governo, independentemente da minha posição aqui como parlamentar e colega, de dizer, não há acordo, vamos para o voto. Eu nunca faço isso. Quando eu falei da minha palavra, ponderação, deputado Lucinha, é porque eu sempre quero levar o debate ponderando, dialogando, porque se eu tivesse uma posição antagônica ao debate, eu diria, não há acordo, vamos para o voto. E aí, obviamente, no voto era uma discussão de plenário. O que eu ponderei aqui, deputado... O projeto é autorizativo. Não, não é... Eu tenho uma divergência, deputado Lucinha, porque o artigo 2º não é autorizativo. Eu propus uma manutenção do veto porque criará, no mínimo, um grande... E o artigo 2º diz, os diretores... que estão em função gratificada. Só ouve, deputado Lucinha, eu só quero dizer a vossa excelência, os diretores gerais, adjuntos, membros da equipe técnica que atuam com cargo horário 16, a partir da... Esse é o não, não estou dizendo que não tem direito por diretor, esse é o mérito. A vossa excelência diz que eu estou falando que o projeto é autorizativo. Ele é autorizativo no artigo 1º, no artigo 2º ele não é autorizativo. porque o artigo 2º disse, esses diretores que atuam com cargo horário 16, 22, poderão optar pela ampliação da cargo horário. Poderão. Deputado Massa, pode continuar a leitura do artigo até o final? Sim, enquanto estiverem os exercícios e as funções mencionadas no artigo 1º. É isso, o teor do projeto é esse. É só para isso, é só para esse momento. Quando a gente for diretor não tem essa opção. Ok, deputado, eu não estou discutindo isso. Tem acordo, Massa? Sim ou não? Tem acordo? Para derrubar? Sim ou não? Porque vamos avançar, não adianta. Vamos fazer o debate. Quero pedir a vossa excelência que assim como fez com o outro, leve para quinta-feira. Para quinta-feira. Então, o veto total ao projeto de lei 44, 24, 21, atenção, assessoria, quinta-feira. Então, o gésimo da pauta. É uma questão rápida, rápida, André Siciliano. É que eu papei mosca aqui no 16 da pauta. Eu queria só fazer... Já está resolvida aqui a questão do veto. Eu só quero dizer, a vossa excelência, nós discutimos muito isso. Eu vou reapresentar esse projeto como excluindo qualquer tipo de licença pré-existente no local e só protegendo as dunas. Só para dizer isso que eu entendi a razão do veto, mas é importante proteger as dunas. Então, eu vou reapresentar só protegendo as dunas e garantindo as licenças pré-existentes. Então, pela manutenção do veto com um novo projeto. Não, já foi, anterior, que eu chamei. Você lembra? 20º pela derrubada, 21º pela derrubada, 22º, deputado Luiz, pela manutenção. Vossa excelência concordou, porque é parcial. 22, 48, 12. Ok. Ok. 23º pela derrubada, 24º pela derrubada, 25º ficou a questão do destaque. Ok? Vamos fazer o destaque. Vamos manter o veto e vamos destacar. 26º pela retirada. Ok, quarta-feira foi. O presidente, para a retirada, 24º, tem um acordo que vai se importar pela manutenção do veto. Ok. Sem problema. Vamos a... 27º pela derrubada, 28º pela derrubada, 29º pela derrubada, 30º pela manutenção do veto com o acordo do Luiz Paulo vai representar o projeto, 31º pela retirada, 32º pela retirada. É isso, Márcio? Desculpe, presidente. 32º. Tirado de pauta. Retirada. 33º pela derrubada, 34º pela derrubada, 35º derrubada, 36º retirada, 37º pela derrubada, 38º derrubada, e 39º derrubada. Ok. De novo. 37º é pela derrubada. Não, não, retirada. Ah, esse, está ok. Esse é o acordo para discutir os dois juntos na segunda quinzena. Ok, assessoria? Depois eu vou fazer a reunião... Então, nada mais a tratar na reunião de Lides, a mesma está encerrada, e vamos para o plenário em 10 minutos. Ok? Obrigado pela presença de todas e todos. Muito agradecido. Chegamos a um bom termo, sempre. Muito obrigado.